A gente está aqui no exato local do acidente, na GO020, vou deixar o Juscelino Noleto mostrar aqui o trabalho da perícia, que chegou a pouquíssimos minutos, né? A gente vê ali a viatura, uma viatura administrativa do Corpo de Bombeiros, ela era conduzida então pelo segundo sargento Alciné de Borges da Silva, de 45 anos. Ele ingressou no Corpo de Bombeiros no ano 2000, lotado no batalhão da cidade de Caldas Novas, e ele estava voltando para a cidade de Caldas Novas, depois de cumprir uma missão administrativa aqui em Goiânia, na capital. E aqui nesse trecho da GO020, que fica um pouquinho antes do cemitério, o carro dele teria perdido, ele teria perdido o controle do veículo, derrubou um poste. Foi uma pancada muito violenta, Silvia. A gente tem imagens que pessoas que passavam aqui pelo local fizeram, poucos minutos depois desse acidente, dava para perceber que a pista estava molhada. A gente ainda não pode assegurar a causa desse acidente, a perícia vai fazer esse levantamento, ele estava sozinho no carro. E pode ter sido um mal súbito, pode ter sido sono ao dirigir, pode ter ter o envolvimento de um outro veículo. Então tudo isso vai ser apurado. Como você bem colocou aí no comecinho dessa edição, ele era um bombeiro especialista em combate a incêndios florestais. E a gente aqui segue acompanhando esse trabalho, a polícia pede para que a gente mantenha a distância, para não atrapalhar esse trabalho importante da perícia. Tem marcas aí dos pneus, de uma possível freada, assim que ele percebeu que estava perdendo o controle do carro. Ele chegou a ser socorrido por uma unidade do corpo de bombeiros, mas morreu a caminho do hospital de urgência. Tchau, Silvier!